É inevitável que em algum momento a gente vá perder alguém que a gente ama, perder algo que a gente gosta e a gente acaba vivenciando o luto de alguma forma, né? Seja o luto por uma pessoa ou até o luto por uma forma de vida. Durante a pandemia algumas pessoas experimentaram isso, como se tivesse terminado um ciclo e a gente fica querendo retomar, fica meio saudosista. E quando acontecem essas coisas, a gente precisa ter alguma coisa no nosso horizonte, uma perspectiva. E a música A Eternidade, ela mostra essa perspectiva. Sabe quando você está na praia e olha o horizonte assim? E aí tem o mar e o céu e em algum momento, lá na frente, parece que vira uma coisa só. Você não sabe mais o que é mar e o que é céu. Quando a gente está vivendo com essa perspectiva da eternidade, é mais ou menos isso que acontece. Que a realidade nossa aqui, ela de alguma forma já faz parte da realidade da eternidade. É como se as coisas já se vinculassem. Beleza, Josué, mas aí o que isso significa? Então, como é que lida então com a perda, com o luto? Você não sofre, você não chora porque você está olhando para a eternidade e logo você consegue viver que nem um, sei lá, alguém zen, um monge acima da dor? Não, não é isso. Na real a gente vai sentir sim, óbvio. A gente vai ficar enlutado, a gente vai chorar pela perda de alguém. A gente vai sentir esse lance, essa ruptura com a vida como ela era antes e essa incerteza de como vai ser daqui para frente. Só que o grande lance é você entender que a eternidade pode trazer aspectos para a nossa vida aqui e agora. Ela deve, na verdade, trazer realidades para agora. Por exemplo, quando tem alguém sofrendo, passando por uma situação de dor e a gente consola essa pessoa, traz uma palavra de amor ali, dá um abraço, enfim, fica próximo. A gente está trazendo uma cura para essa pessoa e essa realidade de cura é algo da eternidade. Lá na eternidade vai ser pleno, vai ser 100%. Aqui não é pleno ainda, mas a gente consegue puxar, vamos dizer assim, aspectos disso para o nosso dia aqui, para a nossa vida aqui, agora. Pensar numa realidade, numa existência sem nenhuma dor, sem nenhuma doença, sem morte demais, saca, sem choro, sem tristeza, tem embasamento, tem fundamento na verdade de Deus para a gente. Não é uma utopia, não é uma parada que saiu da nossa cabeça, a gente mentiu, não. É uma parada que tem muito a ver com a vida aqui e agora. Também não é um escapismo. Pô, já que a gente vai para a eternidade, vai viver nessa perspectiva, então eu não vou fazer mais nada aqui que se lasque o mundo, que acabe tudo logo, caia fogo e detona tudo. Não é isso. Na real é o contrário. A gente vai se engajar aqui porque a gente quer trazer aspectos dessa eternidade, como eu falei antes, para agora. Já quer construir coisas que vão ficar para a eternidade. Os valores são outros, as prioridades são outras, é diferente, a vida é diferente, porque a gente vive numa outra perspectiva, numa outra pegada, numa outra lógica. Quando a gente pensa nessa música a eternidade, ela é muito, eu acho muito forte assim, porque é um desafio, para mim é um desafio diário, saca? É você olhar para as dificuldades da sua vida e muitas vezes ver gente que você ama muito sofrendo e passando por momentos de luto, de perda e você não se entregar para essa dor e ainda assim conseguir, mesmo no meio dessa situação, conseguir levar cura para essas pessoas, conseguir estar presente, estar ali e levar o amor e fazer com que de alguma forma o conforto, o consolo que vem de Deus enche o coração desse povo e consiga fazer com que eles retomem a vida e continuem caminhando, olhando para a eternidade, de uma realidade que, meu, vai ser perfeita, vai ser maravilhoso, vai ser uma coisa incrível, pensa, pensa na vida perfeita, é isso que é a eternidade. Essa música fala disso. E se isso de alguma forma fez sentido para você, conectou, falou com o seu coração, por favor, compartilha aqui com a gente, vamos trocar uma ideia, deixa os comentários, fala o que você achou disso, se você já tinha pensado dessa forma ou não, se faz sentido no seu dia a dia essa questão da perspectiva da eternidade, beleza? Deixa aqui o comentário, vamos trocar ideia. Valeu, um abraço.